Sejam bem-vindos ao canal Fantech, Fabrício Lopes quem vos fala. Hoje vamos configurar câmera IP Wi-Fi giratória resistente à água do aplicativo IUC através do cabo de rede, cabo de internet. Eu vejo o pessoal comentando que está tendo dificuldade em configurar essa câmera através do cabo de rede, já que o aplicativo IUC passou por uma atualização recente e acabou mudando um pouco. Por isso estou gravando o vídeo atualizado. Hoje dia 12 de agosto de 2024. Independente do modelo da câmera, desde que ela use esse aplicativo, aplicativo IUC, tanto Android ou iOS, o procedimento de configuração é o mesmo. A gente usa câmera no cabo de rede quando vai instalar em um local longe do roteador onde a internet não está chegando com uma boa qualidade através do Wi-Fi. Então a gente liga o cabo nessa entrada a outra ponta no roteador para que a câmera tenha uma estabilidade, uma conexão melhor. Então, vamos iniciar as configurações? O aplicativo é o IUC, é importante você verificar isso. Se a sua câmera vier indicado no manual, que o aplicativo é outro, o exemplo IC V380, você não consegue, em hipótese alguma, instalar essa câmera no aplicativo IUC. Ok? Essas câmaras, aceita cartão de memória de no máximo 128 GB. Cartão para câmera precisa ser original. Porém, ele é opcional, tá? Para você fazer a configuração, não precisa de cartão. Obviamente, sem um cartão, você não vai conseguir armazenar as imagens, exceto se você contratar ali o serviço em nuvem. Se a sua for desse modelo, você desvou os QFs, dois parafusos Philips para estar inserindo o cartão de memória. Antes de começar, vou pedir a sua colaboração. Deixe o seu like, o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal, que você vai estar colaborando, vai estar contribuindo para o crescimento deste canal. Diferentemente da conexão via Wi-Fi, essa câmera já pode estar fixada no local onde você vai instalar. Não precisa estar próximo ao roteador. O cabo de rede já está ligado. Esse aqui é um cabo que a gente traz alimentação e internet no mesmo cabo. Eu já gravei um vídeo sobre isso. Então, se você quiser fazer essa gambiarra, eu deixo o link na descrição desse vídeo para você levar internet e alimentação sem precisar ligar a fonte aqui separada. Pessoal, aqui é simples. A gente já ligou aqui o cabo de rede, o cabo de internet, está plugado no roteador. A gente alimenta a câmera. Ela vai fazer um giro. Assim que ela fazer esse giro e parar, a gente inicia as configurações. Aplicativo IUC. Então, você já deve ter baixado o aplicativo, criado a conta, para a gente iniciar as configurações. Está girando. Tenho mais câmeras aqui, mas esse aqui não interfere. Independente se você tem uma câmera, se tem três, quatro, cinco, ou se não tem, o procedimento de configuração é basicamente o mesmo. Então, presta atenção. Você vai conectar o seu smartphone na rede Wi-Fi em que está ligada o roteador. Aqui pode ser a rede 5G, tá? Não tem necessidade de colocar naquela 2,4. Pode manter a 5G. Só desliga os dados móveis. Ok? Então, presta atenção. Isso aqui é mamão com açúcar. Não tem erro. Você vai clicar. Botão mais, canto superior direito. Clica aqui. Ela já vai dar a opção de você escanear o QR Code. Você não vai escanear. Se for por lá, não dá certo. Você vem aqui. Não há código QR. Ok? Clica. Câmera Wi-Fi. Mas não vamos conectar via cabo de rede. Sim, via cabo de rede. Mas aqui você vai clicar em câmera Wi-Fi. Você vai marcar essa opção. A câmera já está ligada na fonte. Está ligado também ao cabo de rede. Você clica em próximo. Agora sim, tem a opção. Adicionar via Wi-Fi, adicionar via cabo de rede ou via Bluetooth. Você vai clicar em adicionar via cabo de rede. Ok? Marca mais uma vez essa opção e clica em próximo. Ela vai procurar. Vai mostrar o ID e a faixa de IP. Pode clicar sobre ele ou no botão mais. É a mesma coisa, tá? Pode clicar aqui, ó. Ok, finalizou. Aqui você já pode nomear a câmera para você identificar ela. Pode colocar qualquer um desses nomes aqui. E também pode escrever o nome que você quiser. Esse aqui você consegue mudar também depois, caso necessário. Confirma. Vamos lá. Ó. Verificar meu dispositivo. Opção do serviço em nuvem, tá? Você pode ver depois também. Vamos ver a imagem dela ao vivo. Só clicar aqui em Entendi. Ok? Você verifica data e hora, tá? Está certa. Nessa aqui, ó. Está mostrando dia 13 do 8. 4 e 8 da manhã. Agora são 17 e 8. Então está errado. Você ajusta clicando na engrenagem aqui em cima. Canto superior direito. Clica. Vem até data e hora. Configurar fuso horário. Você vai colocar menos 3. Se na sua não aparecer Brasília, você pode colocar São Paulo. Pode colocar Buenos Aires, que é a mesma coisa. Sendo menos 3, vai dar certo. Ok? Pode voltar. Tudo certo. 17 e 10. Imagem ao vivo. Eu não tirei esse plástico aqui, ó. Da lente. Por isso a imagem é um pouquinho embaçada. E o vídeo é isso. Eu espero ter ajudado. Na descrição tem links do vídeo mostrando como configurar para gravar em cartão de memória. Também sobre o serviço em nuvem. Como adicionar essa câmera através do computador. Pessoal, o vídeo é isso. Aquele abraço. Valeu! Tchau. 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 Tchau.